Hello, pessoa imaginária que me assiste. Tô doida pra ver o videozinho do DVD, do BBB, do BBB, pô, mas eu vou ser resistente, persistente, completamente saliente, não, ai não, ai Jesus, eu vou com as línguas, vamos lá, vamos estudar italiano, eu já tentei estudar italiano hoje, mas deu errado porque uma aluna entrou em aula antes, e ai tipo, deu errado, mas eu já tinha começado a fazer o pinsler, mas eu não tinha começado os 15 minutos italiano, e eu comecei assim, um pinsler depois do outro, assim, imediatamente depois de fazer o francês, eu comecei o italiano, deu tudo errado, tava tudo encoisado na minha cabeça, mas de qualquer jeito, o problema é, já são 11h23 da noite, eu não sei se eu vou conseguir fazer duas vezes o italiano, italiano, eu gosto de fazer duas vezes o italiano, no dia, não, não sei se eu vou conseguir, oi filho, eu sei meu amor, mas eu não nem tô ocupada, falando com a pessoa imaginária que a gente não assiste, mas vamos lá gente, hoje é o dia 7 do nosso treino de italiano, é, ontem eu tinha sentido, assim, que tinha dado uma melhorada boa, hoje, lá quando eu fui fazer o passeio, eu não sabia nada, ah, 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 não é constante, não é uma linha reta, mas vamos lá, tchu, 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 baixa é baixa, não é pequena, eu não sei francês, vorrei um guanciale pio mórbido, esse eu decorei, porque é muito doido, vamos ver o que que mamãe está dizendo aqui, o café é muito bom, 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 bom mando a ela. Nossa, nem vi a hora passar. Olha a hora. Você acredita que eu nem jantei? Nossa, que louca de fome. Vou fazer um sózinho. Mas eu vou ter que ter fome. Que fúria, tá, filha? Porra de chá, mãe. Come uma comidinha. Oxe, mãe. Porra de chá. Caminho, comer alguma coisa. Eu já comi, sei lá, uns quatro pedaços daquele bolo. Fiquei no bolo o dia todo. Tá maravilhoso. Caminho, caçar alguma coisa. Vou jantar. E questo banho fa frodo. Vorrei un letto più... Largo, grande? Não lembro. Piccola, grande, freddo, buono, mórbido. Só acertei o mórbido. E o freddo? Deu o nome dessa sessão? Caguei pra isso. Dane-se isso. Dane-se. Buongiorno. Buongiorno. Lei... Lei... Sì, per quante noti? Eh, tre noti. Certo? Não lembro, não lembro, não lembro. Avete uma câmera matrimoniale? Tre notte? Assertate animais domésticos. Domestici. Certo. Lá colazione é compresa. Não vai bem. Lá prendhamos. E esse aqui... Io... Io... O filhi... Lei nuva... Ah, pois é, filha. Mas o passado... Começo um bambino e dizia, é muito bacana. Ai, acho que eu vou comer mesmo. Não é assim que eu vou comer. Io te olho e negozi. Na Itália, ainda são famosas lojas pequenas e institucionais. Mas também, grandes shop, shops, etc. Blá, 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 blá. La paneteria, la pasticceria, gli alimentari, la salumeria, non vou aprender, il tabagaio, la libreria, la pescheria, la macelleria, la banca. Por quê? Que banco é femenino? Que porra! Com certeza. Eu não vou... Me conta. Me conta. Embora a maioria das farmácias italianas também venda produtos de toalete e cosméticos, o melhor lugar pra comprá-los é na profumeria. Vamos saber. Algumas são careiras e empresas em grandes variedades de marcas. Ele tabaco é o único ponto de venda com licença pra vender cigarros e selos. Nossa! No caso dos selos. Às vezes você encontra um balcão de tabacaria dentro do bar. Dove é la banca? Dove é la banca? Dove é o floraio? A letreria. Apple com o do barco? A l'antiquário. O barrochário. O barrucchário. A giolheria. o poste na paletteria Está doido. Está respondido isso aqui, né? Dove é pago? Estou só dando uma olhadinha. Do solo o Noquiata, grazie. Você se vê minha carta no teléfono. Você se vê minha carta no teléfono. Você se vê minha carta no teléfono. Posso mudar isso? Me dá o encontrinho? Eu gostaria de fazer uma ordinação. 40? Como a Itália usa o sistema elétrico. Peças, produtos em quilos. Para abreviar, ou gramas. Alguns itens maiores costumam ter preço por peça. A luna. Ai, eu fiz hoje um bolso de flobaco. Arriba doce. Il Pinocchio. Uai. Uai. Couve-flor alface. Il Cavofiore. La Latuga. La Latuga. La Latuga, salada, lettuce, alface e eu acho que lechuga, mas eu não tenho certeza. Pimentões e peperoni. Não gosto. Patata. Le Patate. Lalo. Pomodori. Asparade. Ave Maria. Eu gostaria de pomodoro. Eu gostaria de pomodoro. Quantos quilos? 2 quilos, por favor. Altro, signore. Basta, così. Grazie. Quant'é? Do euro e cinquanta. Tá. Ela se divide. Eu sei como é que o euro funciona. Dá licença. Centésime. Você ouve o preço assim. Dieci euro e venti. Sei euro e noventa nove. Os italianos. Os italianos. Tá. Este quilo é caro demais. Queil fomagio é troppo caro. Quanto costa quello lì? Basta così. É 3 chilo de patata, por favor. Os casseci do nome da pizza. Peperoni. Le peperoni. Son troppo caro. Quanto costa la letuga? Al supermercado. Ah, eu não quero fazer nisso. Em geral, o preço dos supermercados é mais baixo. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Outensilios domesticos. Gli articoli per la casa. La frutta. La bebite. I piatti pronti. I cosnotici. Tantici, i latticini, la verdura, i sorgelati. Dica, dica, dica. Posso pegar um sacchinho, por favor? Posso avere um sacchetto, por favor? Qual è la fila del bibite? Fila corredor? Ah, se mi foggi, né, come che fa la fila? Dove è la cassa? Cassa, la cassa. Posso battere il pino? Il pane, il latte, il burro, il prosciutto, il sale, il pepe, la carta. Igenica, il panolini, il detersivo per i piaci. Dove è la fila dei latticini? Io vorrei un po' di prosciutto, por favor. Dove è la comita pronta? Piata e pronta. É, precisa também, Lilo. Scarpe e obligamento. Calçados e roupas. Nossa, que aleatório. Estão andando as roupas. Precisa passar por favor? Deixa eu te dar comida se me deixa em paz. Uma meia olhinha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Uns três pratos de comida. Uns três, tá? Noni congresso. Noni congresso. Obrigado. O que é o devolho, então não estou bem. Comeu, velho. Voltei. Eu já tomo 15 minutos. Ah! Deixa eu sair mesmo. Ah! La camicia, la cravata, la giaca, eu, la tasca, la manica, pantaloni, laguna, laguna, essa aí, ilculã, essa aí. Vou prestar agora, vou prestar agora. Ah! 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 Você tem que olhar? Há a taia, a taia, a taia. Não é queira queira dizer. Queira queira? Queira a rosa. Rosso é vermelho. quem sabe queira ter Prayer? Bianco Assorro Diálogo Qual que é a dos amarelos que não são amarelos? Verde Nero Chega, gente Vou pausar aqui, vou fazer O Pinsler antes que eu desista E é isso Vejo vocês daqui a 30 minutinhos Acabei Acabei, estudei Estudei, foi horrível Preciso estar mais cedo Quero dar Eu já tenho mais capacidade Tchau, gente, até amanhã